Olá, instaladores! Sejam todos bem-vindos à nossa série de vídeos, dicas e curiosidades sobre vidro e alumínio. Meu nome é Ricardo Câmara, da Central do Vidraceiro, e convido a todos para conhecermos juntos os segredos da nossa profissão. Olá, instaladores! Tudo bem? Na vídeo dica de hoje eu vou falar sobre um problema que todo vidraceiro tem. Você já teve aquela situação de você fazer uma instalação de box, porta e janela, aplicar o silicone e quando você finaliza a instalação você percebe que o vidro ficou sujo de silicone? Seja da aplicação, seja da mão suja, isso é realmente um problema e uma dor de cabeça. Hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta pequenininha, fácil, que vai acabar com essa sua dor de cabeça. Se chama Mini Raspador Ratinho, uma ferramenta que cabe na palma da mão, no bolso e você pode ter, não só você, como toda a sua equipe, essa ferramenta para facilitar ainda mais a sua instalação e poder dar realmente um produto bem instalado e também limpo. Vamos ver como essa ferramenta funciona e pode ajudar o seu dia a dia? E para você conhecer bem essa ferramenta, eu trouxe dois modelos aqui, Mini Raspador Ratinho e Raspador que a gente chama de Ratão. Então vamos falar primeiro do Mini Raspador. O Mini Raspador é uma ferramenta segura, porque a lâmina dele, na verdade, está ao contrário. E quando eu vou utilizar, eu aperto esse botão aqui, aí eu solto a lâmina, viro a lâmina, encaixo aqui novamente e travo. Dessa maneira agora, ele está pronto para ser utilizado. Eu posso fazer a raspagem sem nenhum problema e na hora que eu terminar, eu faço o mesmo procedimento. Libero aqui a lâmina, encaixo ela aqui novamente e aciono o botão. Está presa, eu posso botar na palma da mão, eu posso guardar ela no bolso, que eu não vou ter problema nenhum de me machucar, porque isso aqui não corta, isso aqui é cego, tá? Só o outro lado da lâmina. Esse é o Mini Raspador Ratinho. E o legal é que é vendido a lâmina dele separada. A lâmina dele você pode comprar separadamente, quantas você precisar, e conforme ela for cegando, você vai substituindo, tá? E essa mesma lâmina aqui, você vai utilizar no raspador ratão. Ele já é diferenciado, ele é mais encorpado e ele tem um botão que aciona a lâmina aqui. Na hora de você trocar, a lâmina sai pela lateral aqui, a lâmina sai pela lateral e você encaixa outra lâmina aqui. E na hora de guardar ele, aciona todo ele para dentro, pode segurar ele com total segurança e pode colocar ele no bolso sem problema nenhum. E na hora que for usar, você joga ele para fora, ele trava aqui, então você consegue fazer a raspagem de maneira correta e ele não volta, só volta quando eu aperto e jogo ele para dentro. Então essas duas ferramentas aqui vai facilitar o seu dia a dia para limpeza de vidro em geral, adesivo, cola, silicone, todos esses tipos. Eu fiz, eu preparei um vidro aqui para vocês, mas com um silicone aplicado há mais de uma semana e um silicone bem forte, que é um silicone estrutural. Vamos ver como eles se comportam para retirar o silicone desse vidro. Eu vou puxar o vidro aqui. Ó, silicone está aplicado, eu vou aqui, ó, raspando ele com a unha, tá? Ó, estou com a unha, eu não consigo tirar o silicone aqui, ó. Eu estou marcando o silicone, mas eu não tiro. Se eu quisesse tirar ele agora, eu teria muita dificuldade, aqui, ó. Bem difícil eu tirar ele com a unha. Agora vamos ver aí a eficiência do raspador. Vou trocar a lâmina aqui, vou virar, né, na verdade. Vou acionar ela de novo. E agora vamos ver como que ele reage a essa retirada aqui, ó. Ó, olha a facilidade para arrancar esse silicone. Olha como eu estou tirando o silicone com muita facilidade. Vou cortar aqui, ó. Ó, o vidro, ó. Sem praticamente nenhum vestígio aqui. Pouquíssima cola ficou no vidro, mas o volume todo retirado, ó. Aqui, ó. Você vê que ele é bem elástico, esse silicone aqui é bem resistente, ó. Não é um silicone qualquer, tá? E ele, ó, saindo com facilidade. Olha eu tirando o excesso da cola aqui, ó. E toda vez que eu vou tirar o excesso da cola, eu faço a limpeza cruzada, para lá e para cá. Não arranho o vidro, não tem problema nenhum de arranhar o vidro aqui. Tá? Aqui, ó. Ó, vou raspar isso aqui que vai ficar bem visível para vocês, ó. Aqui, ó. Mas aí eu fico com excesso de cola. Então, eu raspo cruzado, ó. Para cá e para cá, ó. E eu vou cruzando, ó. E eu vou raspando ele todinho com maior facilidade, ó. Olha o quanto de silicone eu já tirei em pouquíssimo tempo aqui, ó. Estou com o vidro bem limpo aqui, tá? Aí sim, essa ferramentinha aqui, ó. Mini raspador. Vai facilitar o seu trabalho no dia a dia. Agora, vamos dar uma olhada aqui no outro. Qual é a diferença? É que esse outro tem uma pegada melhor. Ó, ele pega melhor na mão. É mais fácil. Eu posso colocar mais força nele aqui, ó. Mas o procedimento de limpeza não muda nada. A mesma facilidade que eu tenho com um, eu tenho com o outro. Aqui, ó. Posso raspar ele todinho aqui, ó. Ele só é uma ferramenta maior para trabalhar com mais facilidade e pega. Mas a facilidade de limpeza aqui é a mesma. Posso tirar tudo aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui esse excesso, ó. Estou raspando aqui agora cruzado. Vou tirar toda a cola que tem aqui. Repara que o volume de silicone que eu botei no vidro foi muito grande. E mesmo assim, eu limpei ele com facilidade. E se você quiser ainda uma excelência maior na limpeza, você adiciona aqui, ó. Álcool isopropílico, tá? E, ó. Vou jogar um pouquinho de álcool. Vou deixar o álcool agir um pouquinho aqui, ó. Conforme eu vou deixando ele agir, vai começar a criar como se fosse uma gelatina. Ele vai, na verdade, dissolver o restante da cola. Aqui, ó. E eu deixo ele agir um pouquinho. Daqui a pouco eu começo a ver que esse vidro aqui, ó. Fica totalmente limpo. Tirando o último restinho de cola que ficou, ó. E eu começo a ver uma gelatina se formando aqui, ó. Olha o excesso aqui da cola que tinha. E o álcool isopropílico proporcionou aí, ó. O final dessa limpeza aí com total qualidade e o melhor. Sem arranhar o vidro. Ó, vou passar a mão aqui, ó. Já tá limpinho. Não tem cola mais nenhuma nessa área aqui. Tudo isso feito com o raspador. Tirando aqui. E esse restinho último de cola, o álcool isopropílico, pode vir aqui fazendo uma limpeza perfeita no seu trabalho. Então, essa é mais uma dica aí pra você limpar o seu vidro. Deixar essa ferramenta com o seu funcionário. Com o seu funcionário entregar a obra impecável pro seu cliente. E com certeza o seu cliente vai ficar muito mais satisfeito com um trabalho desse. E você, ainda não se inscreveu? Então se inscreva agora, ative o sininho e fique por dentro dos nossos novos vídeos. E aí, gostou desse vídeo? Então não esqueça de curtir e compartilhar. E assim podemos ajudar ainda mais profissionais por todo o Brasil. E se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online e presenciais, basta acessar o nosso site e nos siga em nossas redes sociais. E nos vemos num próximo vídeo.